Pela primeira vez na história da humanidade, temos uma boa chance de caminhar na superfície de Marte. O bilionário está construindo uma poderosa espaçonave, a Starship, que levará voluntários para a vasta distância entre a Terra e Marte. No entanto, como a viagem levará meses no espaço profundo, a empresa de Musk, a SpaceX, precisa encontrar uma maneira de proteger os viajantes do efeito da microgravidade durante a viagem. É por isso que a SpaceX criou uma nave estelar de gravidade artificial. O que é esta nave e como funciona? É sobre isso que vamos entender neste vídeo, mas antes, já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Independentemente de você achar que tentar ir à Marte é imprudente ou não, Musk está avançando com seus planos de levar pessoas da Terra para Marte para viver lá permanentemente. Esta é a principal razão pela qual ele está construindo a Starship, o foguete espacial que promete ser o mais poderoso já construído, e ela será configurável para transportar pessoas ou carga. A Starship é única em vários aspectos. Ela é capaz de colocar em órbita mais de 100 toneladas, o que é necessário visto que muitas toneladas de carga precisam ir à frente dos colonizadores. Isso considerando também um sistema que os manterão vivos. Lembre-se que Marte é um ambiente muito hostil e previsões especiais devem ser feitas. Musk precisa fornecer água, comida, materiais para construção de abrigos, maquinária para fazer combustível para foguetes e todas outras obras. A SpaceX projetou a Starship para consistir em um estágio superior e inferior. No ponto de separação, o estágio inferior retornará à Terra, enquanto a nave seguirá para Marte após reabastecimento em órbita. Para economizar custos, ambos os estágios da Starship são totalmente reutilizáveis. O propulsor retorna à Terra e é rapidamente verificado e preparado para o próximo voo. A Starship dependerá de cerca de 30 motores Raptor para a propulsão. Os motores Raptor são projetados e desenvolvidos pela SpaceX. O estágio superior também irá reentrar na Terra após cada missão, com ladrilhos resistentes ao calor protegendo de danos causados pelo calor produzido. A SpaceX planeja fabricar cerca de mil dessas naves estelares e lançar pelo menos três por dia. Isso permitirá que Musk atinja rapidamente sua meta de um milhão de pessoas em Marte. É claro que a Starship não foi feita apenas para viagens à Marte. A NASA planeja usar Starship em sua próxima missão à Lua. A espaçonave deixará os astronautas na superfície da Lua e o retornará à órbita após completarem suas missões. Como transportador de carga, a Starship é relativamente simples de projetar. No entanto, quando a Starship é destinada ao transporte de pessoas, algumas complicações começam a aparecer. Para viagens mais curtas como a Lua, a SpaceX não tem o que se preocupar porque isso não vai durar vários dias. No entanto, ir da Terra à Marte leva meses e expõe os passageiros a radiações nocivas no ambiente hostil pelo qual a nave deve passar. Mas há outro problema que não é facilmente de ser resolvido. A gravidade. É um problema que afeta os astronautas que irão viajar a longas distâncias até o planeta Marte e isso fará com que os astronautas mantenham um rigoroso regime de exercício a bordo da Estação Espacial Internacional. E isso nem sempre é suficiente, pois os astronautas que retornam às vezes precisam ser retirados de suas espaçonaves em macas quando retornam de missões de meses. Você já deve ter visto filmes com enredo baseado em viagens espaciais que, na maioria das vezes, você vê uma enorme espaçonave onde os atores vivem ou até lutam e atiram uns nos outros. No entanto, na maioria das vezes o roteiro é omisso sobre a gravidade na espaçonave. Os viajantes que sobrevivem, seja qual for o conflito que eles tiveram, sempre chegam aos seus destinos e ainda desembarcam e vão embora. Musk gostaria de ter esse lúcio que o filme de Hollywood nos traz, mas com todos os problemas na viagem até Marte, ele sempre chega ao seu destino, mas no mundo real, fora dos filmes, não é tão indulgente. De todo jeito, ele tem que produzir alguma gravidade na nave estelar. Para entender o nível dos problemas que a SpaceX tem que resolver quando se trata de microgravidade, aqui estão os efeitos da microgravidade no corpo humano, conforme explicado por Nidza Sintra, chefe da Medicina Espacial da NASA e Gabinete de Sistemas de Saúde. Na microgravidade, a perda óssea ocorre em uma taxa de 1% a 1,5% ao mês, levando a uma aceleração das alterações relacionadas a idades semelhantes à osteoporose. A diminuição da densidade e força óssea é mais pronunciada em algumas regiões esqueléticas, como a pelve, embora grande parte da perda seja reversível após o retorno à Terra. A exposição prolongada e a falta de peso também aumentam os riscos de cálculos renais e fraturas ósseas, ambos associados à desmineralização óssea. Além disso, estudos sugerem que a microgravidade altera a capacidade dos ossos de cicatrizar após alguma fratura. Longas estadias no espaço também impactam os músculos. Por exemplo, perda de massa muscular, força e resistência, principalmente nas extremidades inferiores. A diminuição do desempenho muscular juntamente com os efeitos da microgravidade nos tecidos conjuntivos e a demanda de atividades intensiva coloca os astronautas em risco de fadiga e lesões. A microgravidade também afeta o sistema neurovestibular, um conjunto integrado de circuitos neurais e sensoriais, que são motores cerebrais que permite aos humanos manter o equilíbrio. A exposição à microgravidade geralmente leva à desorientação e diminuição de coordenação neuromuscular após o retorno das missões prolongadas. Durante missões prolongadas, o exercício é eficaz para minimizar grandes atrofias musculares e os astronautas usam um cicloergômetro e uma esteira com precisão aplicada para baixo para manter a forma física. Estes são fatos que o astronauta Scott Kelly pode atestar. Ele achou difícil de reajustar a vida na Terra depois de passar um ano no espaço como parte de um estudo de gêmeos na NASA, conforme detalhado em seu livro Endurance. Como Musk deseja que a comunidade de Marte seja autossustentável, ele deve garantir que entregará aos viajantes o mais saudável possível. Caso contrário, todos morrerão e seu plano terá um fim desastroso. Curiosamente, embora a SpaceX seja a primeira empresa a lidar com o efeito brutal da microgravidade no desenvolvimento real de foguetes, não é a primeira a tentar resolver o problema. Um dos primeiros exemplos de soluções de microgravidade foi o conceito de Konstantin Stjokovsky, considerado um dos pais fundadores da astronáutica e foguetes. Já em 1903, ele publicou um estudo intitulado chamado de Investigação de Dispositivos de Foguetes Espaciais Exteriores, no qual sugeria o uso de força rotacional para criar gravidade artificial no espaço. Desde então, muitas variações dessa ideia foram propostas para estações espaciais e habitats, como a roda de Von Braun, o cilindro de O'Neill e o Stanford Taurus. Alguns conceitos estão até sendo considerados para o desenvolvimento, como a estação espacial Nautilus-X da NASA, que usaria um Taurus giratório para fornecer gravidade artificial, ou a proposta da Gateway Foundation para a Estação Espacial Comercial. No entanto, cada um desses métodos tem desvantagens que o tornam impraticáveis, ou não funcionam com a nave construída por Musk. Alguns deles têm formas muito desejadas, que dificultam o lançamento, outros são pesados demais para serem práticos, enquanto alguns mecanismos consomem muito combustível. Um canal no YouTube chamado Small Stars tem um excelente conceito que funcionará bem com a nave espacial da SpaceX. Utiliza um sistema de três naves estelares que se movem juntas. O sistema consiste em uma nave estelar de carga que é flanqueada em cada lado para uma nave estelar de passageiros. O compartilhamento de carga é preenchido com uma treliça que se desdobra roboticamente, servindo assim como um dos raios da roda. Cada nave estelar será lançada separadamente da Terra, mas uma vez conectadas, as naves de passageiros irariam para se reorientar e disparar-se os propulsores para dar impulso à roda. Uma vez que foi gerada a velocidade suficiente para simular a gravidade normal da Terra, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, as naves de passageiros se reorientariam novamente para ficarem voltadas para dentro em direção à nave central e à nave estelar de carga útil central. Durante o resto da viagem, quem estava a bordo da parte central de passageiros teria a sensação de ser puxado para baixo graças à força centrípeta criada pela rotação da roda. Como a Small Stars explica o projeto, o conceito Gravity Link Starship fornece uma gravidade giratória que reutiliza os motores principais. Assim, aproveita o combustível restante e evita construções especiais impraticáveis a caminhadas espaciais. O GLS é basicamente uma nave central, como o cubo de uma roda. Em vez de pessoas e carga, o compartilhamento de carga útil do GLS é preenchido com uma treliça que pode ser dobrada e travada roboticamente no lugar, servindo como os raios da roda. Que velocidade a SpaceX terá que atingir para simular a gravidade da Terra na nave estelar. Usando uma calculadora de rotação, a Small Stars concluiu que o sistema deve manter uma velocidade rotacional de 31 metros por segundo se o sistema tiver cerca de 100 metros de raio. Isso fará três rotações por minuto. A Small Stars também calculou que esse método usaria a menor quantidade de combustível para iniciar, e assim parar o giro e preparar a nave para o pouso. Claro, os viajantes ainda terão que seguir rotinas rígidas de exercícios, mas terão mais chances de chegar a Marte com uma boa saúde. Mas aí, vocês acham que a Starship e Elon Musk vai conseguir levar tripulantes a Marte? Deixe aqui nos comentários sua opinião e até a próxima!